E aí, pessoal! Tudo na paz? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer outro vidinho daqueles rapidão, mas com bastante informação. E olha aqui o que que é. Dá uma olhada. Andando, esse rapaz aqui resolveu cair. Como é que faz? Aonde compra? Qual compra? Beleza, pessoal. Tá aqui. Ele já ficou com as perninhas ruins. Então, o que que fazia? Toda hora que a gente batia a porta aqui, ele fazia isso. E aí você tinha que ficar alinhando. O que acontece? Ele quebrou a perninha de cá e a de lá, o jeito que já tá. Vou mostrar bem de pertinho. Já tava molinho. Esse aqui é o que tava, pessoal, já é um genérico, tá? Não é o original que veio, até porque não tem mais os nomezinhos aqui da troll, não tem mais nada. Fui lá e comprei outro. Vou mostrar aqui, ó, porque eu não tenho nenhum problema com ninguém. Essa aqui é a marca, ó. Uma porcaria. Comprei isso aqui, comprei do Mercado Livre e... Tivemos alguns probleminhas. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas pecinhas aqui, ó. Nada mais é um negócio pra eliminar a vibração, pra deixar ele mais da hora ali no lugar. E o que aconteceu? Ó aqui, ó. Tá vendo? Essas orelhinhas são essas aqui, ó. Ó. Quebrou daqui. Quebrou daqui. Quebrou uma daqui. E quebrou uma daqui. Entrei em contato com o vendedor. Sabe o que aconteceu? Você não tem garantia. É mau uso. Você fez mau uso do produto. Eu falei, não é possível fazer mau uso de uma porcaria? Que a hora que eu coloquei, quebrou. Ah, mas... Foi você e não sei o que... Aí eu desisti. O preço disso, pessoal. Isso aqui, ó. Não foi... Acho que foi uns 60 reais. Sabe o que faz isso aqui? Joga fora essa porcaria. É o que resta. Ah, mas dá? Dá. Mete uma superbondra aqui, ó. Ou uma silicone, ou uma araldite. Que aí você vai conseguir. Ou então... Trabalha com ele. Sem. Aí. Que bonito. Mas aí eu fui numa loja séria. E eu comprei esse aqui, ó. Ó. Tá? É a mesma... É o mesmo cara, ó. Certo? O cara já me entregou. Com uns pininhos aí. Vamos chamar ele de... Antivibração. Ou de estabilizador. Do jeito que vocês quiserem. Já vem com essa outra parte aqui também. Que serve pra mesma coisa. Quanto que eu paguei? 120 reais. Já veio completinho. Com a base. Com os negocinhos, ó. Com os bonitão aqui. Tudo, tudo no lugar. Qual que é o esquema desse... Desse cara? Não tem segredo. Ó. Não tem segredo nenhum. Ah, eles não podem fazer muita força. Pra não... Arrebentar tudo. Ó. Legal. Já tá no lugar. Agora, o que que a gente faz? Ó. Ó. Sentiram? Ó a dificuldade. E olha a qualidade, ó. Então, tá tudo certinho agora. E ficou 10. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui. Por dentro. Ó. Eu ia mexer. Pera aí. Ó, ele tá no lugar aí, ó. Olha lá. Ó. Funciona perfeitamente. Ó. A minha maquininha. Tá funcionando ainda. Né? O estabilizador aqui. O... A... O botão. Meu ainda funciona. Tem muitas dessas maquininhas aqui que não funcionam mais. Então... É isso. Muito simples. A gente colocou aqui em... Cinco minutos. O vidro aqui do... Do espelho. E... Tá tudo bem. Cuidado com os produtos. Porcaria. Mas fiquem espertos. Perguntem. Se é dessa marca que a gente comprou aqui. Que não presta. O original dele. Que eles falam. É o tal do Metagal. É o mesmo da D20. E outra coisa, então. Vamos agora. Para os preços. Tempo. Dificuldade. Mas antes disso. Se inscreve aí no nosso canal. Dá aquele like. Ativa o sininho aí. E manda pra galera. Quanto custou? 120 reais. O bom. Tá? Que é o tal da Metagal lá. Metagal. Vou até pegar o código pra vocês. Metagal. O código dele. RFA M29. Não tenho problema nenhum de mostrar código das coisas aqui. Vocês sabem disso. Tempo de serviço. Dez minutinhos faz. Que delícia. Dificuldade. Zero. Se eu mandasse meu filho fazer. Tem oito anos. Ele ia fazer do mesmo jeito. Certo? Dificuldade zero. Tempo. Zero. A única coisa que vocês tem que fazer. É tomar cuidado com a qualidade do que vocês estão comprando e de quem. Certinho? Então ficamos por aqui. Sem muita novidade. O espelhinho tá no lugar. Bonitão. E nós ficaremos para cá. Bora pro mato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.